E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Hoje é domingo e hoje é dia de gameplay junto com o carneiro. E aqui eu estou com o jogo Dead Cells. Muito obrigado pela produtora que forneceu esse jogo para nós, para nós estar fazendo aí um conteúdo para o canal e carneiro. Então hoje é domingo, hoje é dia de gameplay, eu vou jogar com vocês aqui pela segunda vez, tá pessoal? Porque eu dei uma jogadinha, na verdade meu sobrinho jogou e eu fico olhando ele jogar, aí acabou pegando a primeira conquista. Esse jogo é o seguinte pessoal, só para vocês entenderem. Esse jogo tem 58 conquistas, 58 conquistas. 58 não, caramba, é 53, 53 conquistas. Ainda não tem DLC nesse jogo, não tem DLC. E tem um detalhe, para você conseguir todas as conquistas, você vai ter que jogar numa dificuldade a mais. Depois que você encerra o jogo, ele te abre outras opções de dificuldade, e você tem que jogar nessa dificuldade. Então assim, você que gosta de completar o jogo 100%, você vai demorar um pouco mais, vai ter que ralar um pouco mais. Esse jogo o pessoal deu nota 4,5, baseado em, até a nota 5, 4,5. Se fosse baseado em nota 10, seria 9,2 ou 9, ok? É um jogo que lembra aí Metroidvania, está mais para Rocket League. É um jogo fantástico, tá pessoal? Alguns associaram esse jogo a Dark Souls, pelo fato de você morrer e perder algumas células. A tradução desse jogo, literal, significa células mortas. Um outro detalhe importante para você que gosta de conquistas, já que esse canal é voltado para conquistas, esse jogo aqui, no mínimo, você consegue encerrar ele, se você for muito bom, aquele jogador mega, ultra, fantástico, você faz ele em menos de 15 horas. Se você é um jogador mediano, estilo eu, infelizmente, você vai fazer entre 20 a 50 horas. E se você é um jogador mais ou menos, joga de vez em nunca, prefere ficar com a sua namorada, churrasco, família, babambam, meu amigo, é 100 horas. Mas por que, carneiro? Porque é o seguinte, o jogo é um jogo bom, e você quer, podemos dizer, aproveitar tudo do jogo. Então vamos lá, já enrolei demais, vamos começar aqui a gameplay de domingo do carneiro, e nós iremos passar a aprender a jogabilidade junto. Meu sobrinho jogou, eu não joguei, não sei como que é a jogabilidade do jogo. Então vamos lá, jogo de plataforma voltada aí para 8 bits. Vamos dar início aqui, estou jogando com o carneiro, qualquer coisa eu altero a câmera por uma visão melhor, porque como joga de plataforma, eu vou em direção à câmera, fica chato. Então daqui a pouco a gente coloca a câmera num lugar legal. Então vamos lá, opções, o que eu tenho em controle? Vibração, mova com botão direcional, legal. Vídeo, bilhos intensos, desativa os brilhos. Não, tranquilo. Áudio, tudo mais ou menos. Português, do Brasil, beleza. Dieta, dieta, dieta. Você pode alterar a aparência da comida encontrada no jogo. Isso é puramente estético, não altera nada, só é estético. Carnívora, Castlevânia. Eu acho que é o seguinte, aquelas carninhas que caem, lembra no Castlevânia que você você batia na velhinha, caiu uma carninha, então, enfim. Vegetariano, frugivora, monstruosidade, baguete, baguete. Vamos deixar do jeito que está, né? Clastevaniana. Jogabilidade, tutorial de comando, pode esquivar, um aviso sutil indica que esquivar, não. Esquiva inteligente, interrompe uma esquiva que faria você cair de uma plataforma alta. Mostra uma interrogação antes dos inimigos atacarem. Bem, vamos deixar como padrão, por enquanto. Oculta os controles, oculta os controles da interface. Créditos, não. Configuração padrão, já está como padrão, beleza, não tem nada. Alterar perfil, não. É engraçado que é o seguinte, lembra sim, não tem jeito, lembra o castelo do Castlevania, sem dúvida nenhuma. Só não tem aquela torre separada, você vê aqui, lá em cima, lá em cima, tem uma torre reta. O Castlevania tem aquela torre mais em diagonal, em 45 graus, mas sem dúvida nenhuma, aqueles pássaros voando representam para nós aí os morcegos. Mas vamos lá, vamos dar início aqui. Vamos começar com Dead Cells. Continuar, reiniciar, Memória do Espaço 3. Vou reiniciar, para jogar junto com vocês. Eu não joguei, pessoal, foi o meu sobrinho. Alojamento dos prisioneiros. Os prisioneiros mais sortudos tinham uma janela em suas celas, acabaram sufocados e foram embora, eu li muito devagar. Caramba, veio tipo uma sujeira. Já voltou? Nossa, já voltou. quer dizer que eu estava longe de algum lugar, né? Segure para passar, dá um volete. Parece que você vem passando por uns maus bocados, hein? Não. Fiz sinal de não, meu personagem. Percebeu como as coisas parecem mudar a cada vez que você começa de novo? Você viu? Acho que deu uma dica aí. Não li a história, não quis dar spoiler, mas você percebe como as coisas acabam mudando de vez em quando? então acho que quando você passa no lugar e volta nesse lugar alguma coisa muda, hein? O jogo já deu uma dica. Não sei por que ficou em vermelho ali. É como se a ilha estivesse viva. Isso é bem ridículo, não acha? RB para falar. Não é melhor você seguir em frente? Não é melhor você seguir em frente? Não é melhor você seguir em frente? Beleza. Tranquilo. O X bate, pausado, 0 segundos. Por que? Pausado. Mais vida pra quê? Ha! LB dá vida, X é espada, RT não faz nada, LT não faz nada, pulo, bate, bolinha, o B ele faz mais, tipo, estilo mais, mais esquiva, creio. Tem um mapa ali, alojamento dos prisionários de acordo com a hierarquia social da ilha, existem os cachorros, os ratos e, logo abaixo, os prisioneiros. Caramba. Nível de hierarquia, perceba, de acordo com a hierarquia social da ilha, existem os cachorros, os ratos e, logo abaixo, os prisioneiros. Os prisioneiros são piores do que os ratos e os cachorros. Beleza? Nossa! Estourei a porta. Opa, ele pula duas vezes. Pessoal, pula duas vezes. Tranquilo. O jogo tá pausado, acho que... Arco do Iniciante 1. 100 de DPS, a munição volta para você depois que os inimigos morrem. RB pegar. Não se pode vender. Absorve 75 de dano. Segura? Não, eu quero não. Eu posso pegar os dois? É um ou é outro? Então vamos ficar com a flecha. Y. Bonita flecha. Uma flecha que explode as portas. Beleza, tranquilo. Atira embaixo, atira em cima. Não atira em diagonal. Estou colocando em diagonal, não atira. Tem um portal aqui. Eu acho que é o seguinte, pessoal, era para estar aparecendo um tutorial, mas como o meu sobrinho já jogou, aí quebrar. Peguei dinheiro. O cara da flecha fica esperto. Toma, maluca, faleceu. Toma a flechada. Malandro? Ah, entendi. Esquiva, bichão. Beleza. Foi um jogo rápido, muito interessante. Por isso que o pessoal deu uma nota alta para o jogo. Opa, esquiva. Ah, compreende? Quando o inimigo foi me atacar, apareceu uma exclamação em cima para acabar desviando do inimigo. Bem, tranquilo. Tem um detalhe, o pessoal falou que esse jogo é difícil, tanto para a conquista como para a jogabilidade em si. Para quem não pensa muito em conquista, dá para quebrar os barris, enfim. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar um like para ajudar. Para ajudar o canal aqui, você sabe que fazer conteúdo... Opa, você viu? Se você pular, colocar para baixo, apertar o pulo novamente, ele dá esse pilão aí. Opa, Arthur dou os alvos com mais 75% de vida. Arthur dou os alvos com mais 75% de vida. RB para pegar. O que é isso aqui? Opa, não é. Espera aí. Quebra nozes. Oxe, eu troco... Eu não estou entendendo, velho. Confirmar. Ah, atordou os inimigos ou a espada enferrujada. Espada enferrujada, né? Senão, como é que eu faço? Cuidado. Oxe. Faz perto, hein? Já tomei dano, assim, ó. Oxe, o bicho joga a paradinha por trás do gráfico. Ah, beleza. Vagabundo, viu? Focada flecha. Duas flechadas, hein? Muito rápido. Curti o estilo. Não! Estou acompanhando que nem um... Você está maluco, velho? O que é isso aqui? Bem comum, mas não é difícil conseguir. 250 tal por ela. Beleza. Beleza, meu velho amigo. Carneiro Gameplay de domingo, mostrando pra vocês esse joguinho Dead Cells. Muito obrigado pela produtora fornecer esse jogo para o canal. A gente está fazendo conteúdo pra vocês, mostrando pra vocês aí um pouco desses jogos indie, esses jogos interessantes. Caramba. Muito bom. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ajudar o pessoal, ajudar a gente aí a fazer conteúdo pra vocês. Pois como o pessoal sabe, é um pouco complicado fazer vídeo. Não é tão rápido ou tão simples assim. Como é que eu mato esse cara? Tem que pôr detrás dele e bater direto no escudo. Aquela parte de cima ali não tem nada pergaminho do poder. Meu amigo. O que é que eu tô achando? Pessoal, agora eu entendi o que a mocinha lá falou no começo. Porque é o seguinte, quando o meu sobrinho jogou, não tava dessa forma. Tá um pouco diferente, sim. Ou se é impressão minha. Se alguém souber aí, deixe nos comentários. Mas tá diferente. Não tá igual o meu sobrinho jogou, não. Ou tá? Sei lá, sei lá. Cuidado. Faleceu. Pergaminho do poder. Melhora qualquer um dos seus três atributos. Violência, estratégia e 15 de dano para itens verdes. Sobrevivência. 60% de PV, 40% de PV e 50% de PV. Vamos na violência? Vamos na violência. Vamos subir a violência. Nós somos violentos. Bater. Matar. Essa grande questão. Tipo um portal ali. Um portal aí. Segure para curar. Teletransportar. Ah, eu consigo ir pra lá. Entendi. Mas não quero. Muito obrigado. Vamos descer aqui. Vamos acabar com esse inimigo. Errou o Malandrovsk. O cara da bombinha. Muito obrigado. Quebrar a porta que eu sou mal. Sou mal. Ai, mal. Matar o carinha. Beleza. Eu não estou usando a flecha, né? Malandro. Vagapuno. Errou. Gostei da... A rapidez da jogabilidade é muito boa. Só que eu... É de bastante sangue, né, pessoal? Errou o Malandrovsk. O que tem pra cá? Não é nada. Gostei do jogo, pessoal. Joguei um pouquinho já. Já recomendo pra vocês, tá? Muito bom o joguinho. Muito interessante. Vou dar uma olhada de quanto esse jogo está pra vocês. Vou dar um pause e já volto aí pra vocês. Deixa eu dar uma olhada de quanto está custando esse jogo na live. Pera aí. Voltei, pessoal. Então é o seguinte. Dê uma olhada lá na live e esse jogo está custando 50 reais. 49 para ser mais exato. É um jogo... Pra quem gosta de jogo plataforma estilo Metroidvania. É um jogo interessante. Tudo em oferta. Eu quero comprar alguma coisa. Será? Será? Vamos primeiro ir lá pra cima. Porque eu não sei se ali é o caminho. Ó. Vou lá pra cima. Porque ali eu não sei se é o caminho da missão. Enfim. Vamos ver, vamos ver. Descobrindo o jogo. Estou descobrindo. Não li nada sobre o jogo. só olhei quantas conquistas tem. Tem 53 conquistas. São conquistas aí. Poucas pessoas fecharam o jogo. Poucas pessoas mesmo. Menos de 1%. Estava dando uma olhada. Vamos ver isso aqui agora, né? O que é isso aqui? Friccionar. Acontece nada. Quem souber, por favor, deixe nos comentários aí quem souber o que significa aquilo o que é aquilo. Deu um atiro pra cima. Toma. Faleceu. Não sei pra que serve aquelas bolas azuis. Está o start aqui. Deixa eu ver. Espada enferrujada. Coleira do prisioneiro. Informações. 5 minutos. Esse jogo é baseado em tempo, será? Opções. Opções. Não tem nada. Reiniciar, sair. Ó, reiniciar. Então, percebe-se que ele tem level. É baseado em níveis. Pra ser mais exato. Opa, você viu ali? Você viu aqui? Fazer cócegas. Muito bom. Muito bem, meu amigo. Tinha um esqueminha aqui, ó. Pra passar por debaixo. Toma, rapaz. Opa, vai me atacar. Errou o Malandrovsk. 82 de sangue. Mais um teletransporte aqui. Comigo é tudo rápido, pessoal. Eu falo rápido, jogo rápido. O que que é isso? O que que é isso? Vamos ver, vamos ver. Abrir. Chutei. Um arco e flecha. Vamos ver. 121 de DPS. Dispara duas flechas ao mesmo tempo. Suas vítimas liberam uma nuvem tóxica. Bem, claro. Não tenha dúvida. Vou trocar. Muito obrigado, muito obrigado. Lógico, né? Eu não consigo carregar mais itens, né? É isso? Segure para curar. Não. Mais um pergaminho do poder. Será que esse é o caminho? Caramba, nem olhei lá o que o cara fazia. O que que eu vou levantar? O que que eu vou levantar? Estratégie. Estratégie. Levanta a Estratégie? Vamos levantar. Que é deixar com mais danos a nossa flecha, que é o item roxo. também tem até um jogo de cores. A espada está como vermelho. A flecha está como roxo. Beleza? Ah, tem tipo um uma barra ali, ó. Sem munição. Eu tenho que esperar a barra carregar, pessoal. Joguinho interessante, joguinho legal. Muito bom. Tô curtindo, tô curtindo. Carneiro gameplay de domingo, mais um teletransporte mostrando pra vocês Dead Cells. Fazer cócegas. I don't know. Se alguém souber aí alguma coisa, por favor, deixe nos comentários. Depois eu vou dar uma verificada no jogo, vou dar uma lida no jogo pra ver se a gente aprende um pouco mais. Beleza. O negócio de abrir porta não dá. Ordem. Uma ordem carimbada com o selo real. Casting. Essa é uma ordem direta que deve permanecer entre você e eu para pare de checar os acessos ao presídio até a segunda ordem. Ué. Todos esses papéis estão assinados por Casting. Um oficial de alto escalão do presídio sem dúvidas. Aí, deu dinheiro, deu dinheiro. Leu o documento dá dinheiro, entendeu? Você tem que ler. Será que ele guardou um pé de meia para as vacas magras? Ué. I don't know. Opa. Tem um esquema aqui. Vixi, eu não li, velho. Fiquei preso. Alguns livros em uma prateleira. Gestão prisional para idiotas. Concessão de pontes do passado ao presente. Liderando soldados como ganhar respeito sem tortura. Gestão de acessos prisionais em 10 lições fáceis. A lição 8 é surpreendente. Ué. Bem. Opa. Você viu aqui? Um segredo. Descobri um segredo, hein? Sozinho. Caixote particular. De qualquer forma, o diretor estava pronto para o combate. Rasga tendão. 23 de DPS. Dispara lâminas giratórias e inimigos próximos causando sangramento. RT. Que legal, pessoal. Aí, ó. Ainda peguei um caminho aqui. Aí, ó. Esse jogo é cheio de segredo, hein? E é o seguinte, ó. Sacanagem, ó. Ele é cheio de segredo e no mapa não mostra, cara. Hum, joguinho safado, hein, malandro? Deixa eu ver se no mapa mostra. Olha lá, tias. Coisa chata, hein? Isso é chato. Podem reclamar comigo, podem brigar com carneiro, mas isso eu não achei legal. De não mostrar no mapa os segredos. Isso é chato. Porque depois você não consegue comparar onde você foi e onde você não foi. Isso, bem, não curti, não curti. Tem que mostrar no mapa os locais. Perdi sangue, velho. Tem que mostrar no mapa os locais, né, meu? Bem, enfim, nothing is perfect. Nada é perfeito, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Continuar nossa jogada aqui no Dead Cell mostrando pra vocês. Muito obrigado aí. Aqui não tem nada. Muito obrigado aí pela produtora novamente. Tô repetindo tudo de novo. O que é isso aqui? Parada essa. Caramba, outro segredo, velho. Esta linda pedra vale 500 de ouro, minha preciosa. 500 conto. Caramba. Então, pessoal, fiquem, fiquem atentos nos cantos que mostram símbolos. Muito bem. Aqui já foi. Como é que eu desço ali? Como é que eu subo ali? Vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixei aqui pra trás, ó, em cima pra trás e aqui pra baixo pra trás também. Já estou chegando, finalizando. Eu perdi sangue de novo, cara? Estou che... Parada essa. Deve ser tipo uma... Como é que eu subo ali, cara? Vamos ver, né? Quando estiver próximo do inimigo, o que essa paradinha faz? Ela falou que fica disparando. Então, vamos no... Vamos no teletransporte aqui. Jogo rápido, muito bom. Vamos aqui pra baixo, porque aqui pra cima eu não consigo subir. Possivelmente tem alguma habilidade que eu vou adquirir pra conseguir fazer algo do tipo. Conseguir subir ali. Esse carinha, esse carinha é um estilo um vendedor. Tá buscando o quê? Vai comprar alguma coisa ou não? Quer saber? Tô começando a ficar irritado. Granada de gelo. Ele pode ser tanto... Olha lá. Uma coisa que eu tô supondo. Ele tem tanto o lado vermelho quanto o lado roxo. Então, essa bomba de granada eu posso utilizar no lado roxo ou vermelho. Será que é isso? Será que é isso, meu amigo? Quanto custa isso aqui? 3 mil? Não é muito dinheiro. Lança duas armadilhas que mobilizam os inimigos e aumentam o dano que recebem. Granada de combate. Por enquanto, eu não vou comprar nada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Sangue. Arma. Beleza. Beleza. Uma porta de ouro. Pague a taxa ou dê meia volta. Vou gastar dinheiro pra pegar o escudo? Bem, estamos conhecendo o jogo e vamos pagar isso aqui pra ver o que é isso aqui. Escudo da ganância. Os ataques bloqueados fazem os dentes dos inimigos caírem um por inimigo e transformam flechas em ouro. Só que o problema de eu pegar isso é que eu vou abrir mão ou da espada ou do arco em flecha dual. Não. Gastei mil reais de bobeira. Carneiro. Mas beleza, estamos conhecendo o jogo. De repente, dinheiro aqui não é problema. Quem sabe, né? Não sei ainda. Estou conhecendo jogos com vocês. Agora eu vou em todos os cantos pra ver se tem algum símbolo, né? Você viu que lá em cima a lamenda dos condenados, pessoal. Acho que chegamos na segunda parte do joguinho. Beleza. RB pra sair. Vamos ver se a gente deixou alguma coisa pra trás e ali em cima. Vamos lá em cima? Vamos lá em cima? Como eu estou... 23 minutos. Ainda temos ainda 6 minutos ainda pra... pra terminar a nossa gameplay do dia do domingo. Vamos subir aqui e ver o que tem na lamenda. Ah, não dá. Ô, carneiro. Como é que eu subo ali? Será que tem algum esquema, meu amigo? Tem algum esquema, sim. Só que não sabemos. Esse jogo é cheio de secrets. 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 Hey, Adrian Man. Opa. Arco e flecha eu ignorei, né? Eu ignorei esse arco e flecha. Não dá pra subir aqui, não. Não dá pra ir pra nenhum lugar, cara. Poxa vida, que chato, hein? Bem, não vou tomar o tempo de vocês, não. Não dá pra ir ali. Não sei. Não faço ideia. Não tem nenhum esquema pra cá. Não tem nenhum esquema pra lá. Ali eu não consigo. Creio eu que dá pra vir depois. Creio eu. Sem dúvida deve ser isso mesmo. Passamos pelo baú. Dá um pilão. Ó, um pilão bravo. Os murcerguim. Ah, inimigo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. Não dá. Será que o inimigo, os inimigos dão respawn nesse jogo? Creio que sim, hein? Porque não tinha esse inimigo e de repente eles apareceram. Ah, não. Não consegui subir aqui também, cara. Meu amigo. Joguinho sacana, velho. Será que eu consigo voltar aqui depois? Consigo, sim. Então vamos para Alameda dos Condenados, pessoal. Encerrar nosso vídeo, a nossa gameplay de demonstração aí. Podemos dizer aí 30 minutos de gameplay do Dead Cells. Muito obrigado pela produtora forneceu aqui esse jogo para o canal. Passagem para Alameda dos Condenados. Até os heróis precisam descansar às vezes. Nossa, isso é muito rápido, cara. Eu já falo rápido desse jeito. Vamos abrir a porta que nem pessoas comuns. Muito obrigado. Olha o símbolo disso aqui, que engraçado. Tipo uma carinha ali fazendo uma cara meia... Não tem nada para cá. Vamos ver o que esse carinha com cara de morte tem hora a hora. Vejam quem está aqui. Opa, ele já me conhece, então. Frasco de vida, o coletor. 11 células restantes. Melhora permanente. Reserva de ouro. Guarde até 3 mil. Frasco de vida. Arco inicial aleatório. Bloqueado. Desbloqueei. Mais um item. Reciclagem. Mostrar itens desbloqueados. Pessoal, não sei. Frasco de vida 2. 50. Ah, cada célula que eu uso eu vou aumentando. Não consigo bloquear. Bloquear. Reciclagem. Transforma itens encontrados no chão ou em baús de tesouro em ouro. Espada sangrenta. Causa sangrenamento. Arma de corpo e violência. Vamos colocar tudo aqui. Espada sangrenta causa sangramento. Beleza. E aqui reserva de ouro. Beleza. Reserva de ouro. Tranquilo. Frasco de vida 2. Arco. Vamos subir um pouco de arco. Caramba, eu preciso de 65. Beleza. Já fizemos o suficiente. Espada sangrenta. Recupera 1 de PV. Beleza. Vamos pegar essa espada sangrenta aqui que arranca um pouco menos, mas recupera 1% do PV por ataque e 100% de dano recebido. Beleza. Mas ela é um pouco lenta, hein? Ora, ora, senhor prisioneiro. Beleza. Mutações. Segure falar com Guiula. Escolha uma mutação. mutação de violência, mutação de estratégia. 36% de recarga para a habilidade. Recupera 2 de PV. 30% para salve sua vida uma vez caso ocorra uma morte prematura. Ah, aqui tem um esquema aqui. Vamos ver se eu consigo confirmar essa daqui. Número máximo de mutações atingido. então é o seguinte, eu li uma conquista lá que você, se você enganar a morte, você ganha a conquista. Então, provavelmente deve ser isso. Tá bom? Beleza. Confirmar, confirmar. Muito obrigado, muito obrigado. Posso escolher mais uma. Número máximo de mutações atingido. Não dá mais. Obrigado, meu amigo. Estou muito contente de ter encontrado essa grande pia de cadáveres. Paramba. Você nem sabe o tipo de coisa que se pode encontrar aqui. Aliás, é um pouco estranho dizer isso, mas você meio que parece com esses caras, hein? Assim, desculpe pelo fedor. De qualquer forma, é melhor que vender um monte de porcaria, coisas, isso, coisas. Ele falou, ia falar porcaria. Bom, vou seguir vasculhando a imundícia atrás de coisas úteis. Acho que nos vemos em breve. Não tem mais nada a dizer. Ir. Três pontinhos. Cough. Beleza, 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 Pila de cadáveres. Engraçado. Ele se parece um pouco comigo. É. É. Hum. Beleza. O que é isso? Usar. PV recuperado. Hum, muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos abrir. O que é esse bagulho aqui? Abrir. Abriu. Tem nada aqui. Tem nada. Cheio de segredos. Nesse mapa não tem mais nada. Tem a espada caída ali. Mostra no... No mapa. Houve um tempo que se podia escutar pássaros cantarolando no lado de fora. Tudo que escutava é graznar dos corvos. Horário atual nove minutos de jogo, nove minutos de gameplay. Já estou aqui de trinta minutos de gameplay. Cheguei no alamento dos condenados. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, se você tiver jogado, você ia desbloquear a primeira conquista que a conquista chegue até o alamento dos condenados. Alamento dos condenados. E como? Meu sublinho já tinha jogado. Eu não joguei. Fiquem tranquilos. Estou jogando a primeira vez aqui com vocês. Por isso que não apareceu a conquista. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Dead Cells. Conquista desbloqueadas. Chegou no alamento dos condenados pela primeira vez. 100% das pessoas que tem esse jogo desbloquearam essa conquista. Eu desbloqueei dia 11 do 11. Bem. Beleza, pessoal? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo onde eu vou jogar mais um pouco desse Dead Cells em gameplay. Depois eu faço um guia rápido de conquista para vocês. Beleza, pessoal? Então, eu resumi um pouco Dead Cells. Muito obrigado mesmo aí. Falei de novo pela produtora fornecer o jogo para nós. Muito obrigado mesmo. Pessoal, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Muito obrigado. Valeu. Fui! 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 Fui!